O rei se vai para o Senhor está a ver O rei se vai para o Senhor está a ver O rei se vai para o Senhor está a ver O rei se vai para o Senhor está a ver O rei se vai para o Senhor está a ver O rei se vai para o Senhor está a ver O rei se vai para o Senhor está a ver E aí